Bem, Bitcoin, Bitcoin no movimento de correção, né? Eu entendo que o Bitcoin já chegou em pontos para se pensar na compra, tá? Segunda linha verde, né? Tem até a marcação verde aqui que nós havíamos feito, tá? Pode ainda voltar para testar essa região, né? Esse paviozão que ele deixou aqui próximo dos 59, 60 mil dólares, tá? Ali eu entendo que é um bom ponto também para se pensar na compra. Não acredito que a tendência de alta acabou, tá? Ainda sigo com uma leitura de que é para cima. Só volto a repetir, né? Que ontem nós chamamos a atenção do fechamento do semanal, né? Que não ficou muito legal pelo fato do Bitcoin ter fechado abaixo dos 69 mil pontos, 69 mil dólares. Que é justamente a região lá de Tupestoy, né? Então ele rompeu, estava tudo indo bem, né? Quando estava acima. Mas quando ele voltou para testar 69, era para ter segurado e ter dado continuidade ali na movimentação de alta. Mas pelo contrário, ele voltou para baixo dos 69 mil, fechou abaixo dele e agora está no movimento de correção. Pelo gráfico semanal, pode corrigir ainda mais, tá? Pelo gráfico semanal, a correção aqui é quase nada, né? Se você considerar toda essa pernada de alta, ele não corrigiu praticamente nada. Eu entendo que ele poderia, por exemplo, voltar nessa região de 58 mil 800, que é onde nós temos uma segunda linha verde. Também é um ponto para se pensar na compra. Então, assim, vamos lá. Entendo que o mercado ainda é para cima, tá? Eu acredito que pelo menos um teste do topo vai ter. Estou acreditando que vai romper e vai continuar subindo. Se por um acaso não romper, faz um teste lá do topo que ele deixou ali próximo dos 72, 73 mil, né? 73 mil. Vai lá testar, não rompe e começa a apontar para baixo novamente para testar um possível pivôzinho aí que ele deixa em breve. Aí já começa a acender o sinal de alerta, né? Porque ou ele vai começar a ficar de lado, né? Entre 73 e a região de fundo aí que ele pode deixar mais para frente. Ou até mesmo se ele voltar para testar esse fundo que ele pode deixar mais para frente e perde, pode até ser que ele faça uma correção mais forte, pode até ser que ele já comece a demonstrar um possível movimento de reversão, né? Não estou querendo falar que o mercado vai cair, tá, pessoal? Mas estou levantando ali as possibilidades, né? E a gente tem que estar sempre preparado, né? E não ficar ali agarrado a um viés e aí o mercado indo contra e simplesmente a gente não faz nada. Então, assim, ainda entendo que é para cima, entendo que 60 mil é suporte, entendo que 58 mil é suporte. Se eu fizer uma retração só dessa pernada aqui, pegando da máxima, do 73 até esse paviozinho aqui que ele deixou nos 38. Se ele voltar até os 52 mil, que é 61.8 de retração, ainda é suporte. Agora, qual que é o problema? Ah, então eu vou encher a mão aqui porque está no suporte. Ok, mas se ele voltar para lá para os 51, são quase 20% de queda. O mercado é volátil, tá? E aí imagina você com os seus altcoins e o Bitcoin voltando aí cerca de 20% caso isso ocorra, tá? Não dá para saber onde que ele vai parar. Inclusive, eu tenho acompanhado. Estava de olho, inclusive, na região atual, né? Para quem tem um aplicativo, até colocamos algumas coisas ali na carteira, né? Com a mão bem leve ali, não carregamos muita coisa porque ainda não dá para saber se aqui vai ser o ponto que ele vai segurar e virar para cima. Mas já é um primeiro ponto, tá? Então, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar a reação dele aí. Tenho acompanhado os tempos gráficos menores, né? Então, estou aqui de olho nos 120 minutos. 120 minutos ele até fez um repique, testou linha vermelha e está voltando para testar fundo. Se, por um acaso, ele testar fundo, não perder e começa a apontar para cima novamente, pode ser uma retomada ali da movimentação de alta. Quem sabe não seja aí justamente o teste do topo que nós estamos aguardando lá na região dos 73. Caso contrário, vem para testar esse fundinho aí que ele deixou nos 62 e perde aí o meu próximo suporte vai ser nos 60 mil, tá? 60 mil também vejo como ponto de atenção, né? Inclusive, ele deixou um paviozão lá, acho que ele pode voltar para testar os 60 mil. Chegou nos 60 mil, formou um pivô para cima, também vamos pensar na compra e o alvo vai ser a região dos 73 mil, que é o teste do topo com possibilidade de romper e dar continuidade na sua tendência de alta, tá? Então, Bitcoin para cima, ainda vejo como candidato de compra, mas segue no movimento de correção. Já chegou no primeiro ponto de suporte. Começo a achar interessante uma retomada do Bitcoin visando o teste do topo quando ele começa a fechar acima de um topinho anterior no tempo gráfico menor. No caso dos 120 minutos, no momento, ele está deixando aqui uma região nos 65,800. Se ele passa a fechar acima dos 65,800, eu entendo que o Bitcoin pode voltar para testar os topos lá do diário, do semanal, lá na região dos 73 mil, né? Ele vai ter aqui um ponto de atenção nos 69, depois lá na região dos 73, tá? Então, como acompanhar? Se testar o fundo, não perder e passa a trabalhar acima dos 66 mil, né? Volta para cima dos 66 mil, pode ser uma retomada ali da sua tendência de alta. Voltou para testar fundo, perdeu, aí nós passamos a ficar de olho na faixa dos 60 mil dólares, que é o próximo suporte ali para o Bitcoin. Então... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.